Fala aí rapaziada que segue o Planeta Caminhão Estamos aqui embarcando a nova integrante da família, a Jaqueline Bem-vindo à família Garagem Planeta Caminhão Super Julio Chapado, fala Julinho Mostro aqui pra galera que acompanha o Planeta Caminhão Todos os procedimentos aqui, esse carro foi comprado na sexta-feira Como eu falei, nós vamos fazer aí todo um documento pra você que tem interesse em saber um pouquinho mais sobre o mundo dos leilões Essa é a protagonista da parada, a Jaqueline já já vai ser arrumada Foi um carro comprado com pequena monta, pequena monta é baixo nível de reparo Nós vamos explicar um pouco mais sobre isso Mas nesse momento nós estamos aí embarcando a bichinha na nave do Chapado A nave aqui que a gente tem que dar uma olhadinha porque sempre tem uma novidade Olha lá, capinha de parafuso Olha lá O logo da Mercedes Esse belo caminhão, né? Só ele por si só Já um espetáculo apático Julinho sempre na correria ali Já tá embarcando a bichinha É uma Ranger 2007 Uma Ranger Limited Se olhar, na verdade, ela não tem tanta coisa assim pra ser feita O lado esquerdo dela tá perfeito Aquela história, além não, a gente nunca conhece exatamente a história Do que efetivamente aconteceu Aqui a traseira precisa da lanterninha Tá faltando a lanterninha direita O para-choque tá meio também precisando aí de dias melhores Um paralama amassado na traseira Possivelmente volte faltando alguns componentes aqui E essa é a frente, na verdade, né? E a frente tá precisando aí de um carinho Mas tem muitas peças que estão na caçada Possivelmente é um carro que tava aí em processo de desmontagem Mas a gente vai te contar tudo mais E é isso aí, rapaziada Manda aí pra nós aí no Planeta I Você tem dúvidas? Quer saber mais coisas sobre esse mundo do leilão? Vem com a gente no Planeta Caminhão Que a gente vai te contar essa história com detalhes Inclusive o renascimento da Jaqueline Que já nasceu linda, né? Lime, entendeu? Particularmente, eu vou te falar uma coisa É a frente que eu mais gosto Essa aqui Que é essa frente aí Essa aqui é 2007 Não é aqueles farões enormes É aquela que tem aquela frentinha equilibrada Então é... A gente sempre junta aí, né? Gostos pessoais Com as coisas que a gente vai fazer No Planeta Caminhão Mas essa pra mim é a mais top de todas Né? A 3.0 Aquela com 163 cavalos a PSE Versão mima e dentro completa E vamos ver o que a gente vai inventar Valeu, galera Obrigado, hein? Fiquem com Deus Valeu!